Vida dos Santos Santo Eulógio 11 de Março Santo Eulógio vinha de uma família de senadores de Córdoba, naquela época a capital dos Mouros na Espanha. Nosso Santo foi educado em meio ao clero da igreja de São Zoilo, um mártir que sofrera com 19 outros sob os demandos de Diocleciano. Neste local, Eulógio distinguiu-se por sua virtude e erudição. E com o sagrado sacerdote, foi posto na liderança da principal escola eclesiástica de Córdoba. Acrescentava aos estudos assídua vigília, oração e jejum. E sua combinação de humildade, mansidão e caridade conquistou afeição e respeito de todos. Durante a perseguição contra os cristãos no ano 850, São Eulógio foi jogado na prisão, onde escreveu sua obra Exortação ao Martírio, dirigida às Virgens Flora e Maria, que acabaram decapitadas a 24 de novembro de 851. Seis dias após a morte delas, Eulógio foi posto em liberdade. No ano de 852, diversos outros sofreram o mesmo martírio. Com o suporte daquele rebanho tão angustiado, São Eulógio encorajou todos a conquistarem suas coroas. Com a morte do arcebispo de Toledo, em 858, São Eulógio foi eleito como seu sucessor. Mas havia alguns obstáculos à sua consagração, embora ele acabasse não sobrevivendo mais do que dois meses à sua eleição. Uma virgem de nome Leocrícia, de uma nobre família entre os mouros, fora instruída desde a infância na religião cristã, por um parente e batizada em segredo. Seus pais a maltratavam muito e a açoitavam dia e noite para compelí-la a renunciar à fé, dando-a a conhecer sua condição a Santo Elógio e sua irmã a Nulona, indicando que desejava partir para onde pudesse exercer livremente sua religião, eles arranjaram-lhe em segredo os recursos para que escapassem e esconderam-na por algum tempo entre amigos fiéis. Porém, no fim, o plano foi descoberto e todos acabaram levados à presença do Cade, que ameaçou mandar flagelar o elógio até a morte. O santo lhe respondeu que tais tormentos de nada adiantariam, pois que jamais mudaria de religião. Então, o Cade deu ordens para que o carregassem ao palácio e apresentassem ao concílio do rei. Destemido, Elógio logo começou a professar-lhes as verdades do Evangelho. Porém, de modo a prevenir que as seguissem escutando, o concílio imediatamente o condenou à decapitação. Enquanto o levavam para a execução, um dos guardas desferiu-lhe um golpe no rosto por ter falado contra Maomé. E o santo então virou a face e pacientemente recebeu um segundo golpe. Acolheu o gume da morte com grande alegria a 11 de março de 859. Santa Leocrícia foi decapitada quatro dias depois e seu corpo jogado no rio Guadalquivir, mas dali removido pelos cristãos. Outros santos do dia são São Sofrônio, São Vidiciano, São Bento de Milão e Santa Áurea.